Tudo bom, meu amigo, minha amiga? Vamos conversar hoje sobre espiritualidade, falar sobre os orixás, em especial sobre Exu. Você sabia que Exu é um orixá no candomblé? Já na Umbanda, Exu são entidades, são mensageiros. Mas eu quero explicar pra você, numa visão de nova era, uma visão bem mais aprofundada. De um modo geral, as pessoas falam Exu, vem o preconceito dos católicos e dos evangélicos, um medo enorme, porque não conhecem, não estudam, não se aprofundam. Exu, obviamente as suas religiões geram esse preconceito, isso é histórico. E por outro lado, mesmo os umbandistas, às vezes tem uma visão bastante superficial sobre Exu. Entendendo apenas o Exu como um protetor, não deixa de ser, alguém que ajuda, ok, mas ele é muito mais do que isso. O que é Exu? Eu gosto de ir na origem. A palavra Exu vem do dialeto Yorubá e significa movimento, esfera. Na verdade, Exu, olha que bonito isso, Exu é a energia de Deus que promove o movimento de tudo que há no universo, desde as partículas de um átomo até constelações. Ou seja, Exu é uma energia presente e necessária para existir o universo. Exu está em absolutamente tudo. Exu, a princípio, é energia. O que é orixá? Ori quer dizer cabeça, também dialeto Yorubá. Ori quer dizer cabeça, chaca coronário. Chá é luz ou energia. Orixá é a luz de Deus que ilumina nosso ori. Portanto, o orixá, Exu, não é uma entidade, é uma energia de Deus. Agora, na Ubanda existe uma organização muito interessante, que é a hierarquia da Kimbanda, a hierarquia dos Exus. E dentro da hierarquia dos Exus, você tem as entidades que, na realidade, são os representantes dessa força vital de Deus, é a energia vital. Para você ter uma ideia, em nós, essa energia Exu representa a nossa Kundalini, ou Kundalini, a energia da vitalidade, porque é a energia que gera a motivação, a vida, a criação, o movimento. Na verdade, a energia de Exu, pelas entidades Exus, que aí sim, são os guardiões e agentes do karma. Esses utilizam o poder sobre as forças da natureza, sobre os elementais, para promover a evolução humana. E aí entra o papel de Exu como um agente kármico. Ele, na verdade, como que ele é um agente kármico? Exu, primeiramente, vamos deixar claro, como entidade, é um ser de luz somente. Ele só pratica o bem para as pessoas. Nenhum Exu é ambíguo, nenhum Exu pode fazer o mal. As entidades do astral inferior que fazem o mal são chamadas de Kiyumbas, de uma linha que atua com a magia negra chamada Kiyumbanda. Muita gente não sabe disso e confunde tudo. Na verdade, os Exus são da Kimbanda, que atua junto com a Umbanda, a vibração de luz do astral superior. E eu não sou ligado a nenhuma dessas linhas especificamente. Minha visão é universalista. Estou explicando para vocês numa visão ocultista, mais profunda. Então, o Exu como entidade, ele é um agente kármico, a partir do momento que quando pedimos e recebemos a ajuda da hierarquia dos Exus, nós temos seres que, afastando a obsessão espiritual da nossa vida, permitem que o nosso karma original se cumpra. Olha que bacana. Então, eles são os grandes guardiões da nossa missão de vida. Eles não são exatamente guardiões como você pensa. Às vezes a maioria fala, ele é um guardião porque ele está me protegendo como se ele fosse um guarda-costas físico. Não é isso, turma. De vez em quando, até, um Exu pode proteger uma pessoa encarnada de um perigo físico. Mas não é o papel principal. O grande papel dos Exus é ser o mentor guardião da missão daquela pessoa. Por isso, todos nós temos Exus com quem podemos contar no plano astral superior. Mas, para isso, precisamos nos abrir. Tem gente que ainda não estudou, tem preconceito, tem medo. Tudo estrago que a religião fez, infelizmente, com a figura de Exu. E eu procuro, num vídeo desse, de uma certa forma, contribuir com a justiça. Mostrar a verdade sobre quem eles são. Seres que nos ajudam muito, com muito amor, com muita amizade, com muito carinho, com muita dedicação e, muitas vezes, não recebem a devida gratidão das pessoas. Exatamente pelo preconceito criado. Então, o Exu guardião, como agente kármico, de fato, ele pode tirar da tua vida interferências obsessivas dos tais quiumbas, da obsessão, de pessoas com inveja, de pessoas destrutivas e, com isso, deixar a tua vida fluir mais livremente e mais levemente. Ele não vai fazer por você o que você tem que fazer, mas ele vai te ajudar, limpando o teu caminho, te dando vitalidade para você conseguir se auto-realizar, ser feliz e realizar teus projetos de vida. Inclusive, prosperar financeiramente, materialmente, sem nenhum problema. Ele vai te ajudar. Desde que o uso disso tudo, do dinheiro, da matéria, seja para a evolução, para o crescimento seu e das pessoas envolvidas, sem problema nenhum. Pode ter certeza que os nossos guardiões Exus, agentes kármicos, poderão nos ajudar sim. Não é bacana enxergar essa verdade? Com muito carinho, dedico esse vídeo aos nossos amigos e irmãos Exus. E se você quiser compartilhar essa visão bonita, universalista, sobre os Exus para mais pessoas, espalhe esse vídeo, que sempre vai ajudar bastante, inclusive, a fazer justiça com a imagem desses nossos irmãos. Tá bom? Perguntas, comentários, deixa aqui embaixo. Futuramente, eu respondo em outros vídeos. Tá bem? Outros vídeos meus aqui, sobre prosperidade, espiritualidade. Eu tenho um canal aqui no YouTube também. Se você ainda não conhece, se inscreva lá. Marcelo Cotrim, aqui no YouTube. E quer conhecer mais e praticar espiritualidade? Venha para o Espaço Entre Vidas, lá do curso sobre espiritualidade metafísica, que você estuda teosofia, junto com a mesa branca, com os orixás, ligado com os sete raios. É muito bacana essa visão universalista, inclusive com os Exus. Tá bom? Entra lá no site para saber mais, entrevidas.com.br. Grande abraço, até o próximo vídeo.